O quadro Memórias da Lagoinha mostra a história do seu Chico. Ele mora há mais de cinco anos no IAPI, onde fundou a Associação de Moradores. Eu sou um homem comum das comunidades, mas acredito nele. Quem acredita, eu estou com 84 anos. Vivi minha vida, toda a vida, honestamente, lutando, trabalhando. Eu tenho hoje aqui, hoje estou conversando com você. Estou contando um pouco do meu passado, da minha vida. E sinto o prazer de te dizer, eu nunca fiz mal a ninguém. Vim para aqui em 1951, de acordo com o meu contrato de locação. Na época que eu vim para aqui, eu me pagava aluguel. Pagava 416 cruzeiros de aluguel. Em 1971, quando veio a venda, eu comprei esse apartamento para pagar em 20 anos. Paguei em 20 anos. Paguei do primeiro ao último prestação. E depois assumi a Associação Comunitária. Com a luta, trabalhar para o IAPI, plantar. Lutei no IAPI. Fiz o que pude que Deus. Eu gosto do IAPI. O IAPI para mim é a minha vida. Eu quero, por isso que eu digo, quero morrer aqui. Não quero sair daqui, não. Não quero ir para um palácio, não. O meu palácio é aqui, na minha casa, na minha família. Minha família mora perto de mim. Morar sozinho não é... A solidão é a pessoa que faz. Eu saio, eu tenho minha diária, eu vou ao bandejão, eu ando, faço um joguinho. Quer dizer, minha vida é a vida natural de todo mundo. E aqui, na comunidade que eu vivo, são gente que respeita a gente. E a melhor coisa do mundo é isso, é respeitar. E quando foi em 1950, 1951, mudamos aqui para o IAPI. Estou aqui até agora. Minha família, nós éramos 10. Hoje tem eu. Às vezes a solidão, a saudade da família é muito grande. Mas a gente sempre conversa com Deus e Deus consola a gente. A ausência dos parentes é muito... A saudade, às vezes, faz a gente se sentir muito. Porque quando tinha 10, hoje tem 1. Fica meio perdido no mundo. Mas quando você pega com Deus, ele te dá a mão. Porque a pedreira tinha associação, nós não tínhamos. Então eles vieram ensinar a fazer, como é que fundavam associações comunitárias. Reuniam os amigos. Os amigos concordaram. Nós fizemos toda a documentação. Registramos. Em 1991. Aí, colocamos o presidente provisório. Fizemos tudo. Depois eu entrei como presidente. Mas não deixei a enxada, não. Era presidente, mas com a enxada na mão. E limpando tudo. Eu tinha um carrinho. Não gostava de lixo, não. Limpava. Varria o IAPI. Quer dizer, eu lutei. Pelejei. Plantei árvores. Todo lugar que você vai, você encontra árvores plantadas por mim. O morador é testemunho do meu trabalho. Graças a Deus. Eu era o Papai Noel no prédio. Eu vestia o Papai Noel, trazia presente e assinava foto comigo aqui. Porque é o seguinte, aqui no IAPI nós tínhamos a polícia comunitária. Na associação, eu coloquei dentro da associação polícia militar. Era HPI e ATI. Então a polícia militar está sempre na associação com a gente. E aqui não tinha problema. Eu toda a vida mantivo na associação a polícia militar, junto comigo lá. IAPI e Pedreira parece que são irmãos. Não existe diferença entre Pedreira e IAPI. Nós somos unidos. Aqui, como eu falei, IAPI, do nosso senhor do espaço, concorda. Nossa região aqui é toda unida. Não existe briga. Existem os acidentes. As brigas que existem são pessoas de fora, são os dependentes químicos. Quer dizer, nós não nos hostilizamos ninguém. Quer dizer, nós lutamos pelo IAPI. Eu dou graças a Deus por ter vivido aqui. Para se estivesse em outro lugar, não estaria tão bem como estou aqui. Eu sinto orgulho de estar na minha casa lutando. E a maioria do... O pessoal da Pedreira criava porco. E vim aqui no IAPI pegar a sobra de comida, para a lavagem, para criar os portos, né? Lá em cima. Quando matava o povo, sempre trazia um pedaço da carne para a gente. Que maravilha. Aqui, olha. A minha sensação maior é o rádio. Mas eu vou popular, depois do popular, vim para aqui. Eu vou botar o jantar aqui. Eu vou botar o jantar aqui todo dia. Eu dormia completa, só na minha comida. Minha comida, metade eu... Agora não tenho colher, eu trago colher. Bom, essa é a minha história. Um pouco da minha vida. A minha luta pela sobrevivência. A pessoa que quer viver bem, tem que viver com a consciência tranquila. E acreditar sempre em Deus. Eu corri no IAPI, vivi no IAPI, na pedreira, lá no nosso centro do espaço. São só com gente amiga, gente boa. Esse povo da nossa região é uma pessoa humilde. Gente de coragem. Nunca foi preciso estragar a vida dos outros para ganhar voto. Toda a vida eu lutei pelo meu bairro. Convido a todo o povo do IAPI a fazer o mesmo. Amar o IAPI. Não difamar, mas amar o IAPI. Muito obrigado. Muito obrigado.